Meus lindos, estamos com o grupo no Hades pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá, eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo a esse domingão aqui. E hoje vamos falar de armadurinhas no jogo, pois é, um segundo vídeo de armaduras, dessa vez não é aquele vídeo que eu fiz das armaduras que elas eram mais fashions do que tudo. Aqui a gente vai falar de armaduras úteis, das melhores armaduras do jogo que podem te dar atributos secundários, tipo aumentar sua força, magia, etc. Ah, e armaduras que são ótimas em níveis defensíveis, que dão melhor defesa física, que dão maior defesa magia, por exemplo. Então vamos selecionar essas armaduras. Tem duas armadurinhas aí que eu falei no vídeo da armadura, que elas vão aparecer aqui novamente, porque elas são muito boas. Antes de começar o vídeo, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, vamos falar dessas belezuras de armaduras aqui em Eldering. Vem comigo pro vídeo. Vamos começar com a armadura aí de Glintstone, do Azur. Essa armadura que possui aí detalhes no ombro, aí como se fossem cristais, um elmozão ali cabeçudo de cristal também. Bem, essa armadura tem bastante efeitos positivos, eu diria. O elmo dela, por exemplo, ele aumenta o dano das magias primordiais ali, que são as magias comets, que é aquele Kamehameha e magias que tem cometa no nome. E os danos dessas magias são aumentados em detrimento ao gasto de FP. Você gasta um pouco mais de FP, você dá mais dano com essas magias. Porém, não é só isso. Essa armadura, ela tem a maior defesa mágica de todo o jogo. Então, se você tá enfrentando um boss mágico, uma área com muitos inimigos mágicos, essa armadura pode vir a calhar e muito. Então, ela é excelente pra isso. Ainda assim, ela possui o maior foco do jogo, que é basicamente resistência a sono e a surtos de loucuras, ao frenese, né? Então, ela ainda tem esse foco extremamente alto, embora o foco não é algo muito importante, porque são poucos momentos que isso realmente vai te atrapalhar. Ainda assim, ela tem o maior foco do jogo. Então, é uma armadura que tem bastante qualidades aí, principalmente se você é mago, quer dar dano aí nesse tipo de magia de cometa. Seja porque você está passando por uma área cheia de maguinho, te snipando chato pra caramba. Também serve. Pra pegar essa armadura em questão, você vai precisar ter completado a quest da Selen, que a gente fala dela aqui no canal completinha. É um pouquinho grande, não dá pra falar nesse vídeo. Então, eu recomendo que se você ainda não pegou, assista aquele vídeo lá da quest dela, onde você vai conseguir essa armadurinha em questão. Nós temos aqui o elmo dos gêmeos sábios. Esse elmo aqui, ele é muito interessante se você está com uma build de puro mago. Porque ela aumenta 6 de inteligência. É um aumento muito considerável, tá? Tipo, 6 levels de inteligência você vai ter a mais. Entretanto, ela tem uma posiçãozinha que você vai ter menos estamina e menos vida. Então, essa daí é a penitência por usar. Se você é aquele mago mais à distância, aquele mago que a galera ama odiar, você vai gostar disso aqui. Porque você não vai se colocar tanto em risco em muitas situações e você vai dar mais dano. Então, é bem útil em muitas situações e outras que talvez você queira tirá-lo. Mas, ainda assim, é um dos elmos mais poderosos pra poder aumentar o seu dano mágico. É definitivamente muito interessante. Para pegar isso aqui, você precisa ir para o salão de debates lá de Raya Lucara. Depois que você derrota o lobuzão lá de Radagon. Você vai seguir em frente, onde, depois de você passar daqueles maguinhos que ficam atirando em você, como um doido. Você vai ter uma área que você pode pular e depois vai ter outra espécie de barreirinha, varandinha, onde você pode pular e cair nos telhados ali. Você vai seguir em frente àquela área ali e dar uma explorada aí. Porque vai chegar no momento que você vai chegar em uma área que é um telhado meio circular. E nesse telhado circular vai ter umas entradinhas, tipo umas janelinhas, onde você pode entrar. Você vai entrar e você pode cair nos lustros. Você vai mirar ali numa ponte que tem na parte de baixo, tem vários maguinhos ali. E você vai seguir o caminho ali meio que pra trás, pro canto esquerdo. Onde você vai sair numa areazinha que tem um caranguejozinho de cristal lá no canto. Aí você vai poder derrotar esse caranguejozinho de cristal e vai cair este elmo aí extremamente interessante pra você. Em seguida nós temos aquela máscara da Mímica, né? Aquela máscara de prata, bem interessante. Ela tem um visual muito parecido ali com aqueles bichos do Demon's Souls, né? Aqueles bosses inicial do Demon's Souls. E aqui, cara, é extremamente interessante. Porque ela te dá mais oito de arcano. Muito alto, né? Definitivamente é um atributo muito alto. Porém, a penitência dela é que você perde ataque. Seu ataque é diminuído, né? Ou seja, se você tem 600 de ataque ali na arma 1, como você vê no status, isso vai diminuir. Se eu não me engano, são 10% que diminuem, então é um número alto. Porém, você vai querer usar isso aqui quando você se tem builds arcanas. E quando você tem builds arcanas, geralmente você tem armas que escalam com arcano. Que é o caso, como eu estava usando a Rios de Sangue. Ela tem uma escala com arcano. Ou seja, olha que interessante. Esse mais oito de arcano, ele aumenta mais o dano da minha arma. Porque a escala dela supera a quantidade de ataque que o elmo diminui. Ou seja, essa quantidade de ataque, ela é anulada e sobrepassa um pouco ainda o dano que você teria de ataque diminuído. Então, tipo, eu estava com 616 de ataque. Ao equipar, eu fui para 619. Não foi uma diferença, mas ao invés de perder ataque, eu ganhei. E eu ainda ganhei mais arcano ali, que pode ser bom para aplicar sangramentos. Então, vale bem a pena esse elmo quando você está usando armas com escala arcano. Você quase não tem a punição dele. Para pegar ele, basta você ter acesso a Nocrum. Depois de você derrotar o General Radan, você vai para o Sudir Ingrave. E nesta área, o Sudir Ingrave vai abrir a área para Nocrum. Onde você vai enfrentar ali, seguindo seu caminho normal, a Mímica. O boss da Mímica. E ele vai dropar automaticamente ao ser derrotado esse elmo. Nós temos também a máscara do Okina, que você consegue pegar. Ela é perdível, infelizmente. Você consegue pegar ela lá na Ilha dos Gigantes, naquela igrejinha que fica no sul. Se você derrotou o boss gigante desse mapa, infelizmente, já não tem mais como pegar. Mas, caso eu não ter derrotado, você vai conseguir ser invadido pelo Okina ali. Onde ele dropa rios de sangue, dropa essa máscara. Ela te dá mais 3 de destreza. Em compensação, ela diminui o seu foco. Mas, cara, ninguém liga para foco, né? Ela só vai diminuir, ali você vai poder ser mais afetado por sono e por frenesia. Algo que quase não te atrapalha em momento nenhum no jogo. Então, é basicamente descartável essa penitência desse elmo. Em troca de mais 3 de destreza. Eu acho que é bem interessante para quem curte essas builds. E o último elmo aqui, nós temos o elmo do Raima. Que você pega lá no norte do platô. Que fica ali perto de uma pontezinha. Onde tem aquele máscara de sol. Lá vai ter um inimigo vestindo justamente esse 7, né? No norte desse mapa. Então, tudo que você vai ter que fazer é derrotá-lo. Na alegria de viver, fácil, fácil. Ele vai dropar o 7 inteiro, inclusive a máscara. Essa máscara é legal. Porque ela dá mais 2 de força. E mais 2 de inteligência, tá? Eu acho que essa máscara muitos vão usar mais pela força. Porque não existe máscara de força que dê mais 3, por exemplo. Igual destreza. Ou mais 8, mais 6. Igual magia e arcano. Em troca de algum outro atributo negativo. Não tem. Essa daqui, junto com uma outra que também dá mais 2. É a mais poderosa. Só que isso aqui é bem fácil de pegar. E você ainda ganha mais 2 de inteligência. Caso você queira usar para alguma coisa. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. Ele usa mais 2 de força e mais 2 de inteligência para você. Nós temos aqui o set do The Last of Us, né? O set do cogumelo. Bem engraçado esse design. Bem interessante. Para pegar ele é bem tranquilo, cara. Você precisa estar apenas no terceiro mapa. Onde tem a área ali do Monte Gelmir. Você precisa subir um toquinho de terra. A base da fogueira. E dar uma circulada ali. Que vai ter ali um pouco mais na frente. Uma dungeon para você entrar. Entre dessa dungeon. Explore. E vai chegar o momento que tu vai encontrar uma daquelas plantas gigantes. Que fica soltando veneno. Ao lado dela. Esse set vai estar aí para você pegar. Esse set. Ele tem a maior imunidade do jogo. Então. Contra venenos. Pântanos venenosos. E podridão. Escarlate. Ele é interessante. Porque ele aumenta um pouco. Não é algo. Ah, meu Deus. Que absurdo. Mas ele te dá uma resistência que pode ajudar em algumas situações meio chatas. Contra a podridão. Escarlate. Além do visual único e interessante dele. Nós temos o set lá da cabra. O set que já apareceu no nosso vídeo lá. Dos melhores sets. E ele volta aqui. Simplesmente pelo fato de que ele tem a maior defesa do jogo. Ele tem o maior poise. O maior equilíbrio do jogo. Você não pode ser interrompido às vezes em alguns ataques. E tem a maior defesa de raio do jogo. Então é um set que tem as duas maiores defesas. E o maior poise do jogo. Então é um set extremamente útil. Obviamente que em contrapartida ele é o set mais pesado do jogo. Ele é o equivalente ao Ravel aqui. Mas ele é muito resistente. Principalmente a danos físicos. E a danos de raio. É bem da hora o visual desse set. Tem um set com uma barba. E um negócio de cabra saindo do peitoral. Eu acho muito massa o visual dele. Bem único. E pra isso né. Pra você pegar ele. Você precisa fazer as quests da mansão vulcânica. Então você não pode ter derrotado o Rickard ali. Que é o boss dessa área. E conforme você vai pegando ali os contratos. O Patches vai te dar um contrato. Uma cartinha que você tem que derrotar ele. Onde você vai precisar ir lá pra dungeon. Onde fica aquele Wyrm. Lá no norte de Liurnia. Aquela dungeon que você consegue cruzar pro terceiro mapa. Inclusive. E lá você vai ser invadido. Onde você tem que derrotar esse NPC. Que ele vai dropar esse set. Devidamente interessante. Nós temos aqui o Prétalo de Fogo. Esse set eu gosto de chamar de set do rodízio. Que é aquele set. Que fica parecendo você. Quando sai daquele rodízio de pizzaria maravilhoso né. Você faz o cara lá. O dono da pizzaria lá no fundo. Ficar chorando. De prejuízo que tu deu. Tu sai igual esse set de lá. Esse set ele é realmente bem pesado. Ele tem uma defesa muito alta. Não supera aí a do set da cabra né. Mas ainda se tem uma defesa extremamente alta. E ele está aqui pela vantagem. De que ele é a maior resistência de fogo. De todo o jogo. Ele tem uma resistência de fogo. Muito alta. E defende em muitos desses casos aí. Caso você tem um inimigo de fogo. Que te enche o saco. Que te perturbe muito. Pra pegar isso aí. Você precisa ir pra aquele forte ali. Perto do monte que eu miro também. Onde tem os inimigozinhos que dropam ele né. Tem um inimigo ali que dropa. Infelizmente não é imediato. Você vai precisar farmar. Então pega ali seu pezinho de galinha né. Aquele que aumenta ali os drops. E vai farmar lá na alegria. E para finalizarmos. Nós temos o set do Crisol. Da árvore do Crisol. Esse set. Ele é bem interessante. Porque ele tem uma alta defesa. Na verdade a maior defesa. Contra dano sagrado. E tem um boss do jogo. Que eu não vou spoiler. Mas que eu acho extremamente difícil. Um dos chefes mais difíceis do jogo. Que ele dá. Ele causa esse tipo de dano. Então é uma armadura. Que você pode querer usar nessa situação. Quando você chegar a ele. É bem interessante. Fora isso que ela tem uma defesa física. Bem alta tá. Não é a mais alta do jogo. Mas ela chega a ser uma das mais altas. Então é uma armadura bem completinha. Muito boa. Muito poderosa tá. Para você pegar ela. Você tem que derrotar um boss. No mapa opcional. Onde fica as raízes da térvore. Ali que você acessa esse mapa opcional. Depois de você passar por Nocrum. E depois de você entrar no caixão. Ali depois de derrotar as gárgulas. Você vai ser levado. Para esse mapa. E ao norte deste mapa. Bem ali para o cantinho esquerdo. Vai ter uma arda. Onde você pode ir. E você vai enfrentar. O boss referente a essa armadura aí. E você vai poder pegar. Essa armadura é bem legal também. É o designzão. Ali tem aquela galhada louca na cabeça. Que eu trouxe no vídeo das armas aí. E ela é muito poderosa. Ela ainda aumenta ali as encantações. De crisol né. Então se você usa aquelas magias de fé de crisol. Aquele rabo que solta. Aquela pata de dragão por exemplo. São magias de crisol. Que aumenta ainda essas encantações. Então ainda é um inútil agradável. Caso você use esse tipo de coisa. Tem resistências boas em outras coisas. Mas o dano sagrado é. De longe. A maior. E bem poderosa. Enfim meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do seu like. Se inscreve no canal. Agradeço muito a visualização de vocês. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.